Vem apaixonar É sofrer Num aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é o mar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu há muito tempo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro Tchau, obrigada Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Chora não, coleguinha Pra ele Não chore por ele Simbora de amor Eu não vou negar que sou louco por você Tão maluco pra te ver Olha a sofrência Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinar Bem inconsequente Um caso complicado De se entender Simbora É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro Santo no meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Que fez eu entender Que a vida é nada sem Você É o amor